Iniciamos os nossos trabalhos com a palavra para as nossas funções de segundo secretário proceder a leitura da ata da reunião anterior, querido amigo deputado Mauro Tramonte. Pois não, senhor presidente, ata da 32ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura em 9 de julho de 2024. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite, deputada Leninha. Às 14 horas e 14 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a sessão. Deputado professor Cleide, segundo secretário ad hoc, procede à leitura das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. Deputado grego da Fundação, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhadas a proposta de emenda à Constituição nº 41, barra 2024, projeto de lei nº 2549 a 2553, 2559 a 2563, 2567 a 2575, 2577, 2579 a 2598, 2600 a 2602, 2604 a 26010 e 2613, barra 2024. Os requerimentos de número 6.900, 7468, 7471, 7473, 7478, 7478, 7482, 7484, 7486 a 7530, 7533 a 7550, 7553, 7554, 7556, 7559, 7561 a 7574, 7576 a 7583, 7585 a 7591 e 7593 a 7606-2024. Deixando de ser recebido nos termos do artigo 173 do Regimento Interno, nos projetos de lei complementar nº 51 e 52 do Regimento Interno e nos termos do artigo 173, parágrafo 4, combinado com o artigo 284, parágrafo 1 do Regimento Interno, os requerimentos de nº 7551 e 7592, barra 224. São também encaminhadas ao presidente comunicações das Comissões Agropecuárias de Desenvolvimento Econômico, de Transportes, de Direitos Humanos, de Cultura e de Segurança Pública. Não havendo oradores inscritos, passe a segunda fase da parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei nº 2415-2024 seja redistribuído às Comissões de Justiça, de Transporte e Fiscalização Financeira, em razão da natureza da matéria. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103, o Regimento Interno, os requerimentos de nº 7473, 7483, 7484, 7486, 7489, 7499, 7502, 7504, 7507, 7511, 7520, 7535, a 7537, 7539, a 7543, 7545, a 7549, 7559, 7561, 7566, 7568, e 7574, a 7574, 7576, 7580, 7593, a 7598, e 7604, a 7606-2024. Da ciência das comunicações hoje apresentadas, defere cada um por sua vez, os requerimentos de nº 7546, 7548, 7553, 7468, e 6900-2024. Procede de decisões, duas, informando que, com a retirada da tramitação do projeto de lei nº 5444-2018, o projeto de lei nº 1348-223 passa a tramitar, nos termos da decisão normativa da presidência de nº 23, e encaminha as comissões de justiça e de administração pública para aparecer. E, tendo em vista o deferimento do requerimento 6900-2024, encaminha o projeto de lei nº 1646-2023, as comissões de justiça, saúde e fiscalização financeira para aparecer. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, com discussão e votação da matéria constante na pauta, anunciada a votação em segundo turno do projeto de lei nº 2487-2021, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o projeto, salvo emenda e rejeitado emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 2487-2021, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei nº 1173-2023, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo nº 2, salvo emenda, este prejudicando o substitutivo nº 1, rejeitado a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 1173-2023, na forma do substitutivo nº 2. anunciada a decisão em turno único, o projeto de lei nº 769-2023, faz uso da palavra para discutir o deputado Leleco Pimentel, após que tenha matéria a sua discussão encerrada. Na sequência, o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 769-2023, na forma do substitutivo nº 1. anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 631-2023, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação na matéria do deputado grego da Fundação, após que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 631-2023, na forma do vencido em primeiro turno. Ato contínuo, presidente, registra e agradece a presença nas galerias dos integrantes do Mano Down. Neste passo, são submetidos à discussão. Votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, projeto de lei nº 1293-2023, na forma do vencido em primeiro turno. 1840-2023, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. 1892-2023, na forma do vencido em primeiro turno. E, em primeiro turno, os projetos de lei nº 203-2023, na forma do substitutivo nº 3, este prejudicando o substitutivo nº 1 e 2, em 765-2023, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1244-2023, tendo esta sido encerrada, a presidência, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, em primeiro turno, o projeto de lei nº 1482-2023, na forma do substitutivo nº 2, prejudicando o substitutivo nº 1, e nº 1484-2023, na forma do substitutivo nº 1, e nº 936-2024. e anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2139-2024, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação à matéria o deputado professor Clayton. Na sequência, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 2139-2024. Isso posto, fazem uso da palavra para a declaração de voto, deputados Eduardo Azevedo, Leleco Pimentel, Ricardo Campos, Rodrigo Lopes, Caporezo, e a deputada Amanda Teixeira Dias. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 10 às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levante-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Em discussão à ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário desta casa, deputado Antônio Carlos Arantes, para proceder à leitura da ata da correspondência. A leitura da correspondência, e logo após eu passo pela ordem para o deputado doutor Maurício. Mensagem do ex-sbd, senhor governador do Estado, do Romeu Zema Neto. Mensagem número 133, de 137 de 2024, encaminhando os convênios que especificam sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Mensagem número 139, de 2024, encaminhando para o adver número 2.564, de 2024, que altera a lei número 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emovimentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. O recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outra providência. instituiu o Fundo de Estruturação do Ministério Público e o Fundo Especial de Garantia ao Acesso à Justiça. São essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, deputado Arantes. Nesse momento, pela ordem, com a palavra, deputado doutor Maurício. Presidente, acabo de receber um telefonema, nesse minuto, do óbito da minha irmã, Marina Carvalho. Ela foi professora da rede estadual aposentada. Então, peço um minuto de silêncio e vou pedir a ausência do plenário. Primeiro, os sentimentos dessa casa, a vossa excelência e a toda a sua família, doutor Maurício. E, nesse momento, um minuto de silêncio em nome da irmã do deputado doutor Maurício. Obrigado. 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 Mais uma vez, meus sentimentos ao doutor Maurício e toda a família. A presidência passa a receber proposições de conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Portanto, antes, nós temos acordo de líderes. Então, não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciações de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 7.611 e 12 de 24 da Comissão de Saúde, 7.613 a 17 e 23 a 29 da Comissão de Direitos da Mulher, publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Saúde, reunião ordinária de 3 do 7 de 24, comissão de pessoas de deficiência, reunião ordinária de 9 de 7, de ciente, publique-se. Requerimentos sujeitos à votação, requerimento número 6.584 de 24 da Comissão de Segurança, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, os deputados e deputados que estão no começo como se encontra... Presidente, estou escrito para encaminhar? Está aprovado. Para encaminhar o quê? Requerimento, deputado? Requerimento. Perdão. Então, com a palavra, deputado Duarte Bechir, para encaminhar o requerimento. Ok. Senhor presidente, deputado Tadeu, senhoras e senhores deputados, está presente conosco aqui, presidente, a Natália Casarini. Ela é a presidente do Sindeve. E nós aprovamos nessa casa o início das vistorias veiculares, terceirizadas, o Estado abrindo mão de fazer, tirando parte do Detran e passando para a iniciativa privada. Acontece, presidente, que uma parte disso tudo realmente tem funcionado, mas uma outra grande parte de todo esse sistema não está funcionando. E é notório que o que ficou para Belo Horizonte, o deputado Alencar da Silveira, eu não sei se é pela forma de Belo Horizonte ser, da complexidade, mas no interior tem até funcionado muito bem. As empresas do interior só não estão ainda perfeitamente sintonizadas, porque abriram mais do que a demanda que poderiam oferecer para fazer as vistorias. Mas em Belo Horizonte é justamente ao contrário. Acreditem, vossas excelências, é automaticamente o contrário. Aqui nós temos um número de empresas já abertas, aptas a funcionarem, que atenderia, e muito bem, esse número de empresas e de empresários para poder, se fossem de fato, de fato divididas randomicamente, como era o preceito estabelecido lá na aprovação, mas isso não está acontecendo. E o que se relata, o Estado, dos motivos de não estar acontecendo? É porque, segundo informações, o Estado ainda não conseguiu implementar essa distribuição randômica de uma forma equitativa, conforme prevê a legislação, e o pior, tem empresa que tem oito, dez funcionários, que realiza 1.300 inspeções durante o mês. Tem empresa com até 14, que é o número máximo, realiza 300. O que é que está errado? Como corrigir? O que é que se pode ainda melhorar na condição de atender bem ao consumidor? E que essas empresas, vejam bem, senhoras e senhores, essas empresas estão quebrando. Algumas que começaram com 14, baixa para 10, baixa para 8, baixa para 4, fica com duas esperando ver o que vai acontecer e acaba fechando as portas e dispensando os empregados. E isso, quando foi por nós aprovado, a expectativa de geração de emprego e renda para o Estado, de economia para o Estado, ela era e continua sendo real para o Estado. O que está acontecendo hoje é que nós estamos vendo as empresas falecerem, por ainda o Estado não ter conseguido implementar o sistema de forma correta. E nós estamos vendo empresários aí doecidos, endividuados, porque estão atrasando o pagamento de aluguel, até mesmo de salários, na expectativa de que o governo do Estado dê a resposta daquilo que foi, por todos nós aqui, aprovado quando nós aqui aceitamos aquela lei que foi colocada, através de decreto, mas era uma das obrigações. O que é que esse deputado, através do pedido do Sindeve, eu quero aqui valorizar a atuação do deputado Sargento Rodrigues, não o vejo aqui nesse momento, o deputado Sargento Rodrigues, na Comissão de Segurança Pública, ele aprovou o requerimento que leva ao número 6584 e que ele quer que o secretário da Fazenda, o diretor de Condoria de Gestão e Trânsito, informações sobre o número de vestoria de veículos e taxas recolhidas referentes à transferência de propriedade, alteração de dados, vistorias fixas, vistorias móveis, no ano de 2024, discriminadas por município e outras solicitações mais. O que é que eu quero aqui esclarecer aos nossos padres. Esse requerimento aprovado, vejam bem os senhores, esse requerimento aprovado e o governo respondendo à altura do que está aqui colocado, nós vamos ter uma ideia do que vai acontecer, do que precisa mudar, do que está certo e do que está errado. Então, é tão somente isso, senhoras e senhores, esse primeiro requerimento. E aqui, em nome do Sindeve, da presidente Natália Casarino, eu faço essa explicação, traduzindo aqui, sintetizando na última frase, não vamos deixar pequenos empresários morrerem por falta do nosso trabalho, da nossa vigilância e de estar aqui exercendo a nossa missão princípio, que é fiscalizar e estar junto ao governo cobrando aquilo que é do direito. Natália, seja bem-vinda a todos do Sindeve, aos proprietários das ECVs. Eu tenho certeza que tão logo o governo se manifeste, nós vamos reunir com todos os senhores e senhoras, explicando as determinações. E já chegou aqui o titular da Comissão de Segurança Pública, a quem nominei agora há pouco, elogiando o feito da criação desse requerimento ao deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado, presidente. Presidente, podem caminhar, presidente. Serei muito breve. Obrigado, deputado Bechir. Antes do deputado Rodrigues, nós tínhamos o deputado Alencar inscrito aqui no nosso sistema e o próximo deputado Rodrigues, deputado Alencar, tem a palavra. Senhor presidente, eu acho que esse problema, todos nós aqui, 77 deputados, sabem. Vossa Excelência conhece o que está acontecendo, porque Vossa Excelência, lá atrás, lá atrás, Vossa Excelência determinou que essa casa analisasse o problema das vestorias veicular com uma certa urgência. A casa foi, trabalhou, aprovou o que o governo quis e o governo não está aqui no Rio. Hoje, senhor presidente, já está ficando chata essa situação da vestoria veicular. pessoal primeiro, Guilherme da Cunha, com meia dúzia, ele prometeu o céu e a terra, o ex-deputado Guilherme da Cunha, prometeu o céu e a terra para esse pessoal. E depois não está dando nem um inferno, senhor presidente, na realidade é essa. O que aconteceu? Falaram que o pessoal ia ficar rico, falar que ia ganhar dinheiro. todos os deputados dessa casa, sem exceção, tem sido cobrado. Por quê? O pessoal largou o emprego, pegou a indenização, montou a empresa e a empresa não vai para a frente por conta de organização. Essa solicitação do Rodrigues, essa solicitação tinha que estar no portal da transparência. Se o governo quer dar transparência, que dê no transporte o que é feito, o que é arrecadado. Mas só que não está. Eu acho que essa caiva aqui, o que acontece com a vistoria deve estar acontecendo com outras coisas. Eu acho que a oposição da casa, e atenção, a oposição da casa ao governo, Bia, pede para fazer amanhã um levantamento que vai ver que o portal da transparência do governo, de transparência, não tem nada. Porque quando a gente começa a pegar as coisas pensadas, não tem, presidente. Não tem. Pode ter certeza absoluta, tem que começar a verificar. Já está sendo pedido há muito tempo, o pessoal já não aguenta mais. E se a gente não resolver, nos próximos 30 dias, o problema das empresas, o pessoal vai acabar de quebrar. Quebrados já estão. Vai acabar de espacelar, senhor presidente. A realidade é essa. Ou a gente vai continuar ajudando aqui na casa, porque se depender do governo, infelizmente, eu estou boquiaberto, porque tudo que pede fica com uma dificuldade muito grande. Obrigado. Deputado Alencar, muito obrigado. Agora, deputado Sargento Rodrigues, para encaminhar. Presidente, serei brevíssimo na minha fala, presidente, mas eu não poderia aqui deixar de endossar as palavras do deputado Duarte Becher e também do deputado Alencar da Silveira Júnior, porque é uma cobrança por parte daqueles que trabalharam arduamente para montar, criar, investir e ir suportando os custos altíssimos que foram às EVCs do Estado. E não podemos permitir que o Estado não dê o tratamento justo e igualitário a essas EVCs de forma que todos possam ser contemplados de forma justa, porque a sobrevivência, presidente, de cada uma delas, dessas unidades de vestorias veiculares, ela depende exatamente da melhor distribuição. O Estado não pode ser aquele que vá prestigiar ou beneficiar um grupinho pequeno em relação às demais unidades. Portanto, o requerimento é muito importante e a gente tem como objetivo com esse requerimento fazer justiça com todos aqueles que, em muitos casos, abandonaram a sua própria atividade profissional ou atividade anterior que ele tinha para se dedicar a esse empreendimento. Portanto, presidente, o requerimento pede informações que são necessárias à Comissão de Segurança Pública para que a gente possa discutir com a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Fazenda, mas que haja aquilo que a gente chama aqui de equilíbrio, de equidade entre todas essas unidades de AVCs no sentido de permitir a todos que trabalhem, que possam ter o seu rendimento, que possam custear suas despesas porque foram muitos sacrifícios que foram feitos ao longo dessa caminhada. Portanto, presidente, peço ao plenário a aprovação do requerimento e também quero aqui endossar as palavras dos colegas aqui, deputados, tanto o deputado Beixi quanto o deputado Alencar da Siveira, Júlio. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigues. Portanto, em votação, requerimento, deputados e deputados que eu aprovam pelo menos com cinco contos está aprovado, votação, requerimento de 7.390 da Comissão de Segurança Pública, a mesa da Assembleia opina pela aprovação, em votação, as deputadas e deputadas que eu aprovam pelo menos com cinco contos está aprovada, requerimento 7.391 da Comissão de Segurança Pública, a mesa da Assembleia opina pela aprovação, em votação, os deputados e deputadas que eu aprovam pelo menos com cinco contos está aprovado, requerimento 7.392 da Comissão de Segurança Pública, a mesa opina pela aprovação, em votação, as deputadas e deputadas que eu aprovam pelo menos com cinco contos está aprovado, votação do requerimento 7.393 da Comissão de Segurança, a mesa opina pela aprovação, em votação, as deputadas e deputadas que eu aprovam pelo menos com cinco contos está aprovado, 7.395, também da Comissão de Segurança, a mesa opina pela aprovação, em votação, as deputadas e deputadas de aprovação, como se encontra, está aprovado. 7.444, da Meio Ambiente, a mesa opina pela aprovação, em votação, as deputadas e deputadas, que aprovação, como se encontra, está aprovado. Requerimento 7.464, da Direitos da Mulher, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação, as deputadas e deputadas que aprovam, como se encontra, está aprovado. 7.465, da Comissão de Direitos da Mulher, a mesa opina pela aprovação, em votação, as deputadas e deputadas, que aprovam, como se encontra, está aprovado. E 7.466, das Direitos da Mulher, a mesa também opina pela aprovação, em votação, as deputadas e deputadas, que aprovam, como se encontra, está aprovado. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a Presidência passa a segunda fase da Ordem do Dia com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Antes, porém... Portanto, peço atenção às deputadas e deputadas, pois vamos dar início à pauta de votação no dia de hoje. Votação em primeiro turno do projeto de lei nº 1756, de 2020, do deputado Carlos Henrique, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça emendada em plenário e voltou ao projeto à Comissão de Saúde, que opina pela aprovação na forma do substitutivo nº 2 que apresente pela rejeição da emenda nº 1. Cadê o Carlos Henrique que está aí, gente? Vocês têm que me ajudar. A presidência retira de pauta o projeto pela ausência do autor. Discussão em segundo turno. Quem vai ser o relator? Pois é. Discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 2, de 23, da deputada Bela Gonçalves e outros, que acrescenta o artigo 5º A à Constituição do Estado para garantir a gratuidade do transporte público coletivo intermunicipal de passageiros nas regiões metropolitanas do Estado nos dias em que se realizam as eleições. Para discutir, senhor presidente. A Comissão Especial opina pela aprovação do projeto, da proposta na forma do subsubrimo que apresenta, ao vencido em primeiro turno, em discussão à proposta. Para discutir. Para discutir com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, eu quero parabenizar a Bela. Eu acho que dia de eleição é um dia de... Todo cidadão tem que fazer a sua parte para votar e temos que dar condição para ele. Mas gostaria também de lembrar o seguinte. O governo, o governo estadual ou federal, não está fazendo gracinha nenhuma nesse projeto. Quem vai pagar essa gratuidade é a população que usa o transporte público. Eu, mais uma vez, senhor presidente, venho a alertar essa casa. Se diz o Citroxel, e o Citroxel sabe disso. Quando um deixa de pagar, o outro paga. Eu quero dar um exemplo aqui para essa casa, porque quem assiste, nos assiste na TV Assembleia, que eu criei há 26 anos atrás, já 30 faz 27, ou 25, 26, que nós vamos lembrar. Nós vamos pegar um carro todo dia para vir na Assembleia. Eu, Gil Pereira, Laviola e Tiago Cota. E nós vamos dividir a gasolina desse carro. A gasolina custa 10 reais. Eu pago 2,50, o Gil tem 50, o Laviola 2,50 e o Tiago 2,50. Amanhã nós vamos virar e vamos falar assim, você, Gil, não vai pagar mais. Você não vai pagar mais, é gratuidade para você. Você vai entrar dentro do carro, vai andar e vai ser dividido para o Alencar, para o Tiago Cota e para o Laviola. R$ 33,00 para cada um. A tarifa de ônibus, minha gente, ela é a roleta. Pega o que arrecada com o que gasta e vem o preço da tarifa. Quando alguém deixa de pagar e nesse dia, que nós vamos aprovar aqui hoje, quero parabenizar mais uma vez, que é um dia diferente, a população vai pagar, alguém vai pagar por ela. E aí eu quero lembrar, nós temos, Leleco, nós temos que acabar com a gratuidade, quero explicar, do correio, o cara do correio, o carteiro do correio, sabe quem paga o ônibus dele? Quem paga o ônibus dele é a população, ele anda de graça, quando ele deixa de pagar, outro paga. O oficial de justiça, pasmem, o oficial de justiça, que é funcionário do governo, quem paga a passagem dele? É a população, porque ele anda de graça. O policial militar, quem paga a passagem dele? É a população. E tantas outras gratuidades que tem que ter. O que nós temos que fazer? Acabar com todas as gratuidades. Se o policial militar precisa andar de ônibus, o governo vai ter que pagar para ele. Não é a população. Se o oficial de justiça, o dono do correio, correio, correio economia mista, e até hoje o carteiro anda de graça. O trabalhador paga. Por isso que essa passagem tem esse preço estrondoso que está aí. E ainda em Belo Horizonte, tudo bem. Ainda tem um subsídio aí do governo, que deu e abaixou e segurou a passagem lá embaixo. E no Estado? Quem mora em Ribeirão das Neves e trabalha aqui em Belo Horizonte, não está conseguindo voltar para trabalhar. Nós temos que, com urgência, com urgência, ver o que vai ser feito. A Bela tem um conhecimento nessa área. A Bela, eu tenho certeza absoluta, que vai, vai, juntamente com essa casa, volar alguma coisa que tem que ser feita. Vamos lembrar, votar na eleição é importante. Tinha muita gente que deixava de votar porque não tinha o dinheiro para votar, exercer a sua condição de eleitor. E a partir de agora não vai ter mais. Isso é uma coisa boa. Mas a gratuidade no transporte público, ela tem que acabar. A desorganização do transporte público tem que acabar. Você não pode cobrar imposto ou ganhar dinheiro, e o governo ganha dinheiro com o dinheiro do povo. O povo que paga o imposto, que ali paga, a gratuidade tem que ser feita. É isso que eu quero deixar bem claro, senhor presidente. E com tranquilidade, quando todo mundo paga, todo mundo paga mais barato. E tarifa zero é para toda a população de Minas Gerais, e o governo tem que bancar. Obrigado. Obrigado, deputada Lencar. Para discutir, com a palavra, deputada Bela. Vou encaminhar, presidente. Deputada, pode falar. Está bom. Então, vou discutir de uma vez. Primeiro, obrigada pelas palavras, deputada Lencar. Sei que você também tem um projeto desse mesmo tipo, que discute um tema muito importante, que é a gratuidade dos ônibus urbanos nos dias das eleições. A gente sabe que, para exercer o direito de cidadania, o direito do voto, a pobreza não pode ser um limitante. Infelizmente, no caso das famílias que não têm, às vezes, um dinheiro para pagar, uma tarifa de ônibus metropolitano, um ônibus interestadual urbano, ele pode preferir não votar ou justificar o voto do que ir exercer o seu direito de cidadania. Nesse sentido, nós temos feito o debate há alguns anos sobre a importância da gratuidade do transporte no dia das eleições. Já entrei com a ação judicial nesse sentido, que depois foi também referendada pelo STF, que compreendeu que as gratuidades no dia das eleições devem acontecer. Mas é preciso que nós, enquanto parlamento, também construamos leis que amparem essa gratuidade. Quando eu era vereadora, aprovei na lei orgânica do município a tarifa zero no dia das eleições para o transporte em Belo Horizonte. Como deputada, minha primeira ação foi coletar assinaturas de vários de vocês para que a gente tenha gratuidade do transporte metropolitano e intermunicipal urbano a ser custeada pelo Estado de Minas Gerais para que todo mundo exerça a sua cidadania e o seu voto. Queria agradecer aos deputados que assinaram, àqueles que irão votar positivamente a nossa PEC. Queria agradecer muito ao Zé Guilherme, que trabalhou com celeridade a comissão da PEC. Queria agradecer ao líder Ulisses Gomes, ao... já ia chamar de presidente da Câmara aqui, Tadeu, que trabalharam para que a gente conseguisse aprovar com celeridade essa PEC, para que ela esteja já válida para as eleições municipais desse ano. Vai ser muito importante que a população aumente o número de votos, aumente a sua participação na política a partir da gratuidade do ônibus. Então, eu fico extremamente feliz de, no meu primeiro mandato, ter trazido esse tema para cá e, hoje, ele ser votado, peço o voto de cada um e cada uma de vocês. E dizer que eu concordo, que nós temos que avançar para uma reflexão sobre ônibus, mobilidade urbana, enquanto um direito essencial, portanto, a ser custeado pela coletividade, não pelo usuário. Essa é a ideia do Tarifa Zero. Ônibus de graça existe e, hoje, já vários municípios de Minas Gerais e da região metropolitana, municípios de Juiz de Fora, nos fins de semana, adotou a Tarifa Zero. A gente percebe que, quando existe a gratuidade do transporte, em municípios vizinhos, como Caeté, a população tem mais acesso ao emprego, à saúde, à educação, ao lazer e à cultura. A Tarifa Zero também diminui o número de carros nas ruas, melhora os trânsitos da nossa cidade. A Tarifa Zero é um horizonte importante para se discutir o futuro das nossas cidades, que não pode estar entupido de carros, tem que ter transporte público, de qualidade e com gratuidade. Então, é isso, peço o voto, agradeço a todos e vamos firmes garantir pelo direito da democracia e da expressão da cidadania com o voto sem restrições. Obrigado, deputada Bela. Parabéns por a proposição desta PEC, juntamente com os outros autores. Portanto, inserce a discussão... Deputado Tadeu, para de discutir. Deputado Darlene, eu vou passar por encaminhar para a vossa excelência. Pode ser? Para que a vossa excelência possa encaminhar. No decorrer da discussão, foi apresentada a proposta a um substitutivo, o deputado Tito Torres e outros, que recebeu o número 2. Vem à mesa acordo da totalidade dos líderes dessa casa, em que deliberam seja emitido parecer em plenário sobre a substitutivo número 2, a proposta de emenda à condição número 2, recebida em segundo turno, nos termos do inciso 3 do artigo 201 do regimento interno. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. A presidência designa, deputado Ulisses Gomes, e indaga a vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Preparado, presidente. Portanto, com a palavra do deputado Ulisses. Parecer sobre o substitutivo número 2, apresentado em plenário, a proposta de emenda à Constituição número 2, de autoria da deputada Bela e outros deputados, a proposta em análise, analisa e acrescenta o artigo 5º, a linha A, à Constituição do Estado, para garantir a gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal de passageiros nas regiões metropolitanas do Estado, nos dias em que realizam as eleições. O substitutivo, ora analisado, presidente, propõe com o objetivo de aprimorar mais esta matéria e acrescenta o parágrafo ao artigo 34 da Constituição do Estado, com o intuito de explicitar que o servidor fará jus à liberação para exercício de mandato de entidades e associações de classe, cuja categoria não tenha representação sindical no território mineiro. Entendemos que as alterações sugeridas no substitutivo número 2 são importantes e merecem ser aprovadas de modo a evitar dúvidas de interpretação quanto ao referido ao artigo 34 da Constituição do Estado. Conclusão, senhor presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação da proposta à emenda da Constituição número 2 no segundo turno na forma do substitutivo número 3 que apresentamos com a aprovação do substitutivo 3. Fica prejudicadas, então, os substitutivos 1 e 2. É este o parecer, presidente. Obrigado, deputado Ulisses. Vem à mesa requerimento do mesmo deputado, solicitando a inversão da preferência na votação da proposta, de modo que o substitutivo número 3 seja votado em primeiro lugar em votação requerimento. Deputados e deputadas que o aprovo permaneçam como se encontre, está aprovado. Neste momento, antes de iniciarmos a votação, para encaminhar, deputado Arlen Santiago. Bom, um projeto bastante interessante, que a gente tem que refletir bastante nele, mas aqui eu quero dizer a todos que estão aqui para poder votar essa PEC, de que tem uma situação muito complicada em Minas Gerais. O Hospital Universitário da Unimontes, ele só pode receber recursos da educação, não pode receber emendas parlamentares, não pode receber recursos da Secretaria de Estado da Saúde. Então, nós fizemos uma PEC que está aí no Sileges, que visa corrigir essa distorção da burocracia mineira. Então, eu queria pedir a todos para poder fazer essa assinatura no Sileges, para que a gente possa tramitar essa PEC o mais rápido possível e pedir ao prefeito Tadeuzinho, que é interessado direto nisso, visto que ele defende também a questão lá do Norte de Minas, para que essa comissão possa ser instalada o mais rápido possível. Obrigado, deputado Arlen. Portanto, a presidência vai solicitar atenção do plenário, das deputadas e deputadas. Nós temos uma votação de PEC, portanto, precisamos de quórum qualificado para darmos início a essa votação. A presidência solicita à assessoria da mesa que peça a suspensão das comissões, que, porventura, estejam em funcionamento neste momento, para que os deputados e deputadas possam retornar ao plenário, para que possamos fazer a votação desta PEC. Portanto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Os deputados e deputadas que desejarem aprovar a proposta registrarão sim, e os que desejarem rejeitá-la registrarão não. A presidência lembra ao plenário que a proposta de emenda à Constituição será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2, 3, perdão, em votação. Agora são 2 horas e 53 minutos. Começam efetivamente as votações aqui no plenário da Assembleia, iniciando pela votação de uma proposta de emenda à Constituição que garante transporte público coletivo intermunicipal de passageiros gratuito nas regiões metropolitanas no Estado nos dias em que se realizam as eleições. Presidência vai proceder segunda chamada de votação. Em votação. Essa proposta foi bastante discutida aqui na Assembleia, no âmbito das comissões e do próprio plenário. Estamos vendo aí que está sendo votado o substitutivo número 3, que inclusive teve o parecer lido agora há pouco aqui no plenário da Assembleia. Uma das mudanças aí nessa tramitação é uma explicitação de que cabe ao Estado arcar com as despesas da gratuidade do transporte, utilizando para isso recursos orçamentários, no prazo de até 60 dias após a prestação do serviço nos termos de regulamento. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 3. Com aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Senhor presidente, só para... Pela ordem, deputado Alencar. Só pela ordem. Eu quero lembrar essa casa o seguinte. Nós aprovamos que o ônibus que é regularizado, senhor presidente, vai andar de graça. Agora nós esquecemos que a Búzia e os ônibus de aplicativo também têm que dar gratuidade, senhor presidente. Obrigado, deputado Alencar. Discussão em segundo turno do projeto de resolução número 41 de 24 da mesa da Assembleia, que altera a resolução número 5.310 de 21 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as especialidades e as atribuições dos cargos de provimento efetivo da Secretaria da Assembleia Legislativa e das outras providências. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto na forma do subsistente número 1 que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão. Vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Este é um projeto de resolução de autoria da mesa da Assembleia. Ele trata das especialidades e das atribuições dos cargos de provimento efetivo da Secretaria aqui da Assembleia Legislativa. Ele faz algumas alterações em relação a ajustes, faz alguns ajustes referentes à distribuição do número de vagas para cargo de policial legislativo masculino e feminino. A destinação de número diferenciado de vagas em concursos públicos para cargos policiais em razão de gênero teve a constitucionalidade questionada no âmbito do STF por meio de diversas ações diretas de inconstitucionalidade. Por recomendação, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais apontou a necessidade de alteração desses dispositivos para suprir exatamente esses indícios de inconstitucionalidade e ilegalidade na resolução que trata dessa diferença do cargo de policial legislativo. Votaram sim 56 senhores e senhores deputados, não o voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em turno único do projeto de lei número 1110 da deputada Ana Paula e outras que institui no âmbito do Estado o Júlio das Pretas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do susto número 2 que apresenta. Presidência suspende por um minuto o trabalho. Esse projeto em votação agora institui no Estado o Júlio das Pretas, mês comemorativo que tem o objetivo de dar visibilidade à luta do movimento de mulheres negras e também convocar o poder público e a sociedade ampliarem as ações em defesa e promoção dos direitos dessa população. As ações a serem desenvolvidas devem seguir as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e os planos estaduais e locais. chamada de votação em votação. Havia um texto, um substitutivo número 2 da Comissão de Direitos Humanos para ser votado, mas houve um pedido do deputado Sargento Rodrigues para que se votasse o substitutivo número 1. O relator foi o deputado Dr. Jean Freire, lá na CCJ, sugeriu aprimoramentos nesse texto. Foram excluídos dispositivos que estabelecem ações a serem realizadas na data comemorativa, tendo em vista que cabe ao governador e à organização, desculpe, à organização e o funcionamento da administração pública. Votaram, sim, 54 senhores, senhores deputados, o voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do Proédio de Lei 383 de 19 do deputado Charles Santos, que dispõe sobre serviço destinado a receber denúncia de atos ou infrações praticadas contra o meio ambiente da auto-providência. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão do projeto. Na hora, o autor diz que se inserça a discussão. Então, vamos ao início e à votação deste projeto. Em votação. O projeto do deputado Charles Santos institui o Disque Denúncia de Atos ou Infrações Praticadas contra o Meio Ambiente. O texto dessa proposta prevê que o serviço de atendimento telefônico destinado a receber essas denúncias não exigirá nenhum meio de identificação pessoal do denunciante e ainda que a denúncia será encaminhada ao órgão competente para devida apuração. A presidência vai proceder segunda chamada de votação. Em votação. É uma votação de segundo turno e está mantido o texto do primeiro turno que foi o substitutivo número um da CCJ propôs aprimorar a lei uma lei de 2004. Essa norma passa a prever prazo para o envio de denúncias de crime e de não conformidade referente à segurança de barragens ao órgão competente para apuração no prazo de dois dias a contar de seu recebimento. votaram sim 53 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do prédio de lei 3043 de 21 do deputado Gil Pereira que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde a comissão de minas e energia opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos sem ser a discussão portanto vamos dar início a votação deste importante projeto em votação o hidrogênio verde ao qual se refere essa política é aquele obtido a partir de fontes renováveis em processo no qual não haja a emissão de carbono esse processo contribui para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa e também para o enfrentamento das mudanças climáticas conforme lembra o deputado Gil Pereira na justificativa para apresentar esse projeto entre os objetivos dessa política está por exemplo aumentar a participação do hidrogênio verde na matriz energética do estado presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação mais uma votação de segundo turno que mantém o texto votado no primeiro turno ele foi ele sugere aqui no primeiro turno a proposta foi alterada de forma a construir uma política não apenas do hidrogênio verde mas também do hidrogênio de baixo carbono segundo o parecer da comissão de meio ambiente hidrogênio verde é uma nomenclatura internacional e não abrange modos de produção do hidrogênio como aquele obtido via etanol comissão 22 senhoras e senhores deputados uma votação muito branca portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do prédio de lei 3.782 de 22 o deputado doutor Jean Freire que reconhece como relevante de serviço cultural o coral Araras Grandes no município de Araçóia a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno portanto em discussão o projeto na hora dos esquizos encerre a discussão vamos dar início neste momento a votação deste projeto em votação o coral Araras Grande foi criado em 1997 pelo regente Luciano Silveira ele mistura teatro e música nas apresentações falando da vida do povo do Vale do Jequitinhonha com cantos de trabalho rodas folias e cirandas o Araras Grande é formado por pessoas da comunidade de Araçóia que passam por cursos de capacitação e ainda um período de experiência de três meses presidência vai proceder segundo a chamada de votação em votação o projeto também lembra que ao final desses três meses ao final desse período são selecionados os alunos que tiveram melhor desempenho para integrar esse coral coral agora que está tendo um projeto de reconhecimento de relevante interesse cultural por parte do poder público por parte do Estado de Minas Gerais através dessa votação aqui na Assembleia votaram sim cinquenta senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão de segundo turno prédio de lei 3.790 registro o voto sim presidente registro o voto sim deputado Caixa discussão de segundo turno prédio de lei 3.794 22 deputado Betinho Pinto Coelho que dispõe sobre a desafetação dos trechos da rodovia que especifica autoriza o poder executivo adora as áreas correspondentes ao município de Conceição dos Ouros a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto na hora dos inscritos em CRS a discussão portanto vamos dar início a votação do substitutivo número 1 em votação agora o projeto que autoriza o poder executivo adora o município de Conceição dos Ouros no sul de Minas áreas correspondentes a trechos de rodovia que deixam então de ser do estado e passam a ser do município as áreas vão integrar o perímetro urbano do município de Conceição dos Ouros e destinam-se a instalação de vias urbanas a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação a prefeitura de Conceição dos Ouros encaminhou o ofício aqui para a assembleia informando que os referidos trechos correspondem já a vias urbanas então por isso a necessidade de reconhecimento legal dessa doação dessa transferência para o município desses trechos e a própria Secretaria de Estado de Governo enviou também nota técnica dizendo da concordância dessa medida votaram sim 48 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo o túmulo de lei 3.796 de 22 do deputado Mauro Tramonte que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer doce mineiro no tacho de cobre a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação trata-se da oitava matéria em votação no plenário da assembleia nesta tarde de quarta-feira projeto do deputado Mauro Tramonte o projeto reconhece como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer doce mineiro no tacho de cobre para o autor trata-se de uma merecida homenagem ao instrumento utilizado pela doceria mineira e uma oportunidade de incentivar e promover o turismo e a gastronomia mineira palavras contidas na justificativa para a apresentação do projeto O autor do projeto o deputado Mauro Tramonte está sempre à frente das discussões de valorização do turismo e gastronomia inclusive em comissão própria aqui na assembleia para essa discussão e esse tipo de projeto os deputados sempre lembram tem o potencial de atrair mais turistas ao estado os turistas daqui de Minas mesmo de outras cidades mas também turistas de fora incrementando e fortalecendo a economia do estado votaram sim 49 senhoras e senhores deputados não voto não em branco registro voto sim deputado Lucas Lasmar portanto está aprovado o projeto deputado Mauro Tramonte registro voto sim deputado João Vitor Xavier pela ordem deputado Betão registro voto sim nos dois projetos anteriores registro voto sim deputado Betão discussão segundo turno proédio de lei 3.894 de 22 deputado Andréia de Jesus que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa do preto velho de Belo Horizonte a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencer do primeiro turno em discussão o projeto na hora dos inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a vota portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação A festa do preto velho de Belo Horizonte é uma das mais antigas celebrações afro-brasileiras realizadas no espaço público essa festividade foi realizada pela primeira vez em 1982 os pretos velhos e as pretas velhas são homens e mulheres idosas e idosos que vivenciaram a escravização com toda a sua violência A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Ainda segundo os textos de tramitação aqui do projeto a autora lembra que conforme compreende a tradição a velhice dessas pretas e pretos tem íntima relação com a maturidade de sua experiência espiritual e o amplo alcance de seus conhecimentos mais um projeto então sendo votado em segundo turno neste momento no mesmo teor aprovado no primeiro turno votaram sim 41 senhores e senhoras deputados não o voto não em branco portanto está houve um voto em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno pré-de-lei número 264 de 23 deputado professor Clayton que reconhece como de relevância de interesse turístico cultural, social, gastronômico e religioso o caminho da estrada real a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão do projeto não há oradores inscritos e encerra-se a discussão no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto uma emenda da deputada Macaé Evaristo que recebeu o número 1 e que por conter matéria nova vem apoiada da maioria dos membros do colégio de líderes nos termos do parágrafo 4º do artigo 8.9 do regimento interno a emenda será submetida à votação independentemente de parecer senhor presidente registra o meu voto sim no projeto do anterior registra o voto sim deputado doutor Jean portanto vamos dar início a votação deste projeto salvo emenda em votação agora está sendo votado aqui no plenário da assembleia o projeto de lei do deputado professor Clayton que reconhece como de relevante interesse turístico cultural, social gastronômico e religioso o caminho da estrada real ele abrange 32 municípios entre eles Caeté, Sabará Raposos Barão de Cocás Nova Lima Santa Bárbara e Rio Acima a presidência vai proceder assim do chamado de votação em votação conforme o autor deputado professor Clayton o caminho religioso da estrada real possui um potencial turístico e econômico que bem trabalhado e divulgado pode levar milhares de pessoas a passar por essas dezenas de cidades mineiras ao longo desse percurso movimentando comércio e economia ele ainda lembra que são belas paisagens e caminhos de encontros espirituais em cidades que possuem grande potencial turístico tradição gastronômica história vitória e cultura votaram votaram sim 55 senhoras e senhores deputados voto não em branco votando está aprovado o projeto salve emenda neste momento em votação a emenda número 1 em votação nós vimos aí antes da votação o anúncio de que o projeto recebeu uma emenda de segundo turno emenda apresentada pela deputada Macaé Evaristo e por ser uma emenda de segundo turno e ter matéria nova precisava de vir acompanhada de acordo da maioria dos líderes aqui da assembleia isso aconteceu cumpriu essa formalidade então a emenda está sendo votada neste momento presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação lembrando que o autor do projeto o deputado professor Clayton é presidente da comissão de cultura aqui da assembleia e está sempre à frente de assuntos relacionados à cultura aqui do nosso estado votaram 153 senhoras e senhores deputados novo voto não em branco portanto está aprovada a emenda número 1 discussão em segundo turno para a lei 542 de 23 do deputado Zé Guilherme que dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a dorar a área correspondente ao município de Coronel Pacheco a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno portanto tem discussão o projeto não oradores inscritos encerra-se a discussão vamos dar início a votação deste projeto em votação esse projeto autoriza o estado a doar ao município de Coronel Pacheco que fica ali na zona da mata a área correspondente a um trecho da rodovia MG 347 e aí esse trecho então passa a pertencer ao perímetro urbano do município ele destina-se à instalação de uma via urbana e também à regularização de imóveis situados nessa via presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação exemplo do que acontece nesses projetos novamente temos aqui manifestações favoráveis sobre ele tanto do governo de Minas enviou a secretaria de estado de governo enviou nota técnica do DR manifestando a concordância e também temos um ofício do prefeito de Coronel Pacheco informando que o município desenvolveu só ao longo desse eixo da rodovia MG 353 sendo necessária essa transferência dessas faixas ao município votaram sim 57 senhoras e senhores deputados voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do prédio de lei número 780 de 23 o deputado Tito Torres que confere ao município de João Alevade o título de capital estadual do fio máquina a comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não a oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação o fio máquina é um produto siderúrgico que é utilizado como matéria-prima para a fabricação de diversos produtos de aço como arames para lã de aço fixadores eletrodos e ainda aplicações em agropecuária construção civil eletrificação cabos etc lembrando que a história da cidade de João Alevade se confunde com a da Arcelor metal usina de João Alevade instalada na cidade em 1935 em votação o projeto lembra portanto que João Alevade é um dos principais centros produtores do Brasil e do mundo e acredita segundo o projeto que este reconhecimento em nível estadual vai ser uma importante valorização para a cidade e para a região do médio Rio Piracicaba da qual João Alevade é município de São Paulo votaram sim 53 senhoras e senhores deputados não voto não em branco acredito voto sim deputado Rodrigues deputado Eduardo deputada Chiara portanto está aprovado o projeto discussão de segundo turno proédio de lei 854 de 23 deputado Lucas Lasmar que reconhece como relevante interesse cultural do estado a rota caminho da boiada de Guimarães Rosa nos municípios de Três Marias Corinto Morro da Gaça Corveiro Codesburgo e Araçaí comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto na hora 12 vamos dar início a votação deste projeto salve emenda em votação o caminho da boiada de Guimarães Rosa dos municípios de Três Marias Corinto Morro da Gaça Félixlândia Corvelo Cordesburgos e Araçaí o roteiro turístico foi um percurso feito por João Guimarães Rosa em 1952 a presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação esse percurso feito portanto pelo escritor junto com uma comitiva de vaqueiros o projeto de lei de reconhecimento de relevante interesse cultural em questão pretende registrar reforçar e conservar o vínculo de Guimarães Rosa com essa região onde se encontra a maior parte do caminho percorrido por ele e essa comitiva de tropeiros votaram sim 53 senhoras e senhores deputados não voto em branco ou não portanto está aprovado o substitutivo número 1 salve emenda nesse momento presidente voto sim voto sim deputado bem nesse momento em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação essa emenda número 1 na verdade ela apenas especifica ali as cidades desse caminho são exatamente essas que foram mencionadas aí pela Fernanda pelo próprio presidente ao anunciar a votação 3 Marias Corinto Morro da Garça Félixlândia Curvelo Cordesburgo e Arasai presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação votaram sim 51 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovada a emenda número 1 discussão em segundo turno por lei 1370 de 23 deputado coronel Henrique que reconhece como relevante trecho cultural social e econômico do estado o festival de morangos rosas e flores realizado no município de Alfredo Vasconcelos a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora dos esquizos em cesta discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação a cidade de Alfredo Vasconcelos fica na região do campo das vertentes o festival de morangos rosas e flores é uma das principais atividades econômicas da cidade as características geográficas e climáticas do município combinadas com a aplicação de boas práticas agrícolas contribuem para o destaque na produção de morango de flores especialmente as rosas em votação o projeto também lembra que essa produção é desenvolvida em sua maioria por agricultores familiares e aí é uma contribuição para o destaque na produção de morango e de flores especialmente em rosas em sua vigésima terceira edição o festival é um tradicional evento dessa região votaram sim 53 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco registro o voto sim do deputado coronel Sandro portanto está aprovado este projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 1431 de 23 do deputado João Magalhães que autoriza o poder executivo adora o município de Pitangui o imóvel que especifica comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não oradores inscritos sem serra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação essa é a 15ª matéria em votação hoje aqui no plenário é um projeto de lei que autoriza o estado a doar ao município de Pitangui na região central um imóvel para o funcionamento do memorial do solar de Maria Tangará a presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação o prefeito Pitangui encaminhou o ofício e também plano de ocupação manifestando o interesse no recebimento desse imóvel porque segundo ele é urgente a necessidade de realizar intervenções no imóvel conhecido como casarão da Maria Tangará dada a precariedade da estrutura além do risco iminente à conservação votaram sim 57 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno proédio de lei 1466 de 23 deputado delegado Cristiano Xavier que reconhece como relevante interesse cultural o evento feira do Palmital do município de Santa Luzia a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora dos inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação a feira do Palmital acontece no bairro Palmital em Santa Luzia há 40 anos ela foi criada em meados de 1984 ela surgiu de um movimento comunitário em favor da expansão das práticas comerciais na populosa região do conjunto habitacional Maria Antonieta Azevedo de Mello Presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação ainda segundo o projeto o nome Palmital explicando aí decorre do fato de ter havido ali uma extensa plantação de palmitos no tempo em que as terras eram de uma fazenda que foi doada para a construção de moradias populares temos aí mais uma votação em segundo turno repetindo o texto aprovado no primeiro turno votaram sim 56 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno para a lei 1528 de 23 deputado Douglas Mello que reconhece como relevante interesse cultural do estado as sete lagoas que motivam o nome do município de sete lagoas a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora dos inscritos encerra a discussão a presidência retira de pauta este projeto pela ausência do autor discussão em segundo turno do projeto de lei 1891 de 23 do governador do estado que autoriza o poder executivo adorar o município de Brumadinho o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora dos inscritos encerra a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação mais um projeto de doação de imóvel neste o estado fica autorizado a doar ao município de Brumadinho aqui na região metropolitana um imóvel destinado ao funcionamento da casa de cultura Carmita Passos presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação normalmente vemos este tipo de projeto sendo apresentado por deputados mas agora é o próprio governo do estado que está enviando um projeto para que a Assembleia autorize o estado de Minas Gerais a doar este imóvel para o município de Brumadinho para a construção desta casa de cultura votaram sim 55 senhoras e senhores deputados o voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno para de lei 999 de 2015 deputado Sargento Rodrigues que altera a lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003 que autoriza o que dispõe sobre imposto sobre propriedade de veículos automotores e da outras providências comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsurso primeiro mundo que apresenta a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsurso da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação deste substitutivo número 1 em votação o projeto do deputado Sargento Rodrigues determina que a alíquota de IPVA para os veículos com motor elétrico seja de 1% independentemente da categoria essa alíquota mais baixa visa a beneficiar os proprietários de um veículo que não é poluente a presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação temos em votação o substitutivo número 1 que é da comissão de constituição e justiça ele propõe para melhor atender o propósito apresentado pelo deputado que o projeto apenas acrescente inciso ao artigo 10 da lei visto que essa parte inicial do artigo enuncia diretamente as categorias de veículos com as respectivas alíquotas de IPVA votaram sim 49 senhoras e senhores deputados um deputado votou não nenhum voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno proédio de lei 3.112 de 21 do deputado Ione Pinheiro que institui a campanha navegar na melhor idade destinada à inclusão digital da pessoa idosa a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta as comissões do trabalho e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto na hora dos inscritos encerra essa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 em votação agora em votação um projeto de lei da deputada Ione Pinheiro a ideia dessa proposta é capacitar idosos para o uso de novas tecnologias da informação presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o texto em votação é um substitutivo da comissão de constituição e justiça ele prevê a inclusão desse dispositivo da capacitação do idoso em tecnologia da informação uma lei de 97 dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso votação votaram sim 52 senhoras e seus deputados não voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno proédio de lei 3.513 de 22 o deputado arnaldo silva que acrescenta o artigo 8º a lei número 15 457 de janeiro de 2005 que institui a política estadual do desporto a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsurto número 1 que apresenta a comissão de esporte opina pela aprovação do projeto na forma do subsurto número 2 que apresenta e pela rejeição do subsurto número 1 da comissão de justiça a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsurto número 2 da comissão de esporte em discussão o projeto não oradores inscritos em certo essa discussão portanto vamos a início a votação do subsurto número 2 em votação na forma original esse projeto objetiva vincular a partir do ano de 2026 o percentual de 1% da receita orçamentária corrente ordinária do estado para a promoção da política estadual de desporto a presidência vai proceder segundo a chamada de votação em votação texto em votação o substitutivo número 2 da comissão de esporte lazer e juventude ele aprimora a forma final dessa proposição dentro do contexto do esporte assim o governo deverá assegurar recursos orçamentários para programas projetos e ações esportivos profissionais ou amadores podendo ser estabelecido pelo próprio governo percentual mínimo da receita orçamentária do estado para essa finalidade segunda e cinco senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o substituto número 2 com aprovação do substituto número 2 ficam prejudicados o substituto número 1 e o projeto original pela deputada Luz projeto 999 de 2015 favor registra meu voto não retificar o voto da deputada Luz discussão em segundo em primeiro turno do prédio de lei 1.801 de 23 do deputado Raul Belen que institui a política estadual queijo Minas Legal a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substituto da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em cesse a discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 em votação além de regular a produção e a venda dos diferentes tipos de queijo essa legislação visa a valorização dos produtos e da cultura regional e pretende também tornar a produção artesanal de queijo como uma agroindústria estimulando a diversificação do produto e incentivando os produtores a buscar novas oportunidades de mercado a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação votação substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça a esse projeto está prevendo aqui a exclusão do texto a previsão de que a execução dessa política pública será de responsabilidade da secretaria de estado de agricultura e de que os instrumentos para sua implementação poderão constar em lei específica votarão sim 52 senhoras e senhores deputados uma deputada votou não nenhum em branco portanto está aprovado substitutivo número 1 deputado fábio presidente retificar o meu voto no projeto de lei 3894 voto sim registro retifique por gentileza o deputado deputado fábio avilar presidente declara por favor retifica o meu voto para sim por gentileza retifique o voto deputado alude sim declaração de voto com a palavra deputado leleco pimentel presidente tadeu vice-presidente leninha presidente também do partido dos trabalhadores querido companheiro cristiano alegria de vir a este plenário pela importância da votação que aconteceu ontem na câmara dos deputados no projeto de lei voltando do senado que é o do ensino médio e que incluiu duas importantes emendas deputada Macaé deputada Beatriz uma delas diz respeito a inclusão dos jovens das escolas família agrícola das escolas comunitárias no programa pé de meia programa que o governo Lula instituiu para aquelas aqueles jovens que estão no Cade Único e que terão portanto uma poupança além dos 200 reais por mês um depósito que ao final do terceiro ano da conclusão do ensino médio poderá naquele caso da educação do campo ser a implementação do projeto político pedagógico é piscicultura é olericultura é o cuidado com a casa comum então a nossa alegria desta primeira emenda deputado Padre João ter sido acatada e a segunda que dá o mesmo direito aos alunos das escolas comunitárias de também participarem dos vestibulares das universidades institutos federais que agora está tudo com bastante investimento do governo Lula podendo ser equiparados aos de egressos de escolas públicas então é muita alegria viva as escolas família agrícola viva a rede de educação do campo viva a MEF e Minas Gerais e é muito importante a gente fazer reverberada aqui esta importante notícia e agora lá na Câmara a nossa luta é para que a reforma tributária de fato seja justa que cobre daqueles que mais adoecem o povo como os que estão levando alimentos processados como os que também levam a doença pela boca do povo esses tem que pagar e sustentar o SUS mas aqui eu quero lembrar de uma outra pessoa o muambeiro geral da república e a resposta dele doutor Jean era selva pode vender vende a joia bota no leilão e atrapalhada foi grande a resposta que mostrava que o inelegível sabia que as joias iam a leilão para enriquecer o seu bolso era selva e o muambeiro geral vendeu as joias enriqueceu ficou nos Estados Unidos tentando fugir deputados eu falo isso aqui porque a nossa república não pode ser comparada com a republiqueta de banana que infelizmente o último que a ocupou tentou fazê-lo agora está com uma narrativa de que ele tem um arrependimento instantâneo e por isso o muambeiro geral aquele que escreve selva para poder vender as joias que pertencem ao poder público que pertencem ao povo brasileiro para encher o bolso fez igual o Salim Matar Salim Matar piscou fora de Minas Gerais depois que Zema encheu o bolso dele com dinheiro de IPVA e é assim a prática daqueles que negam a política eu quero por fim nessa declaração de voto parabenizar deputada Leninha vice-presidente a revista Casa Comum que é fruto do esforço e da luta de muitos que cuidam da vida e que cuidam da ética e que cuidam do ser humano a Casa Comum cuidar de si do outro e do planeta inspirado na fala do Papa Francisco Laudato Si e a gente vem aqui a plenário também fortalecer essa luta importante que é pelo tarifa zero eu quero por último presidenta reclamar aqui desse plenário eu tive o terceiro violão levado depois de quebrarem o vidro dos carros esse último já era fruto de uma vaquinha que o povo fez quando levou o primeiro eu faço L sempre que é L de Leleco de Lula e eu estou aqui apelando e quem devolver esse violão eu posso fazer uma serenata posso tocar mas de fato a alegria ontem foi de receber os sindicatos dos músicos e dizer a eles estou um pouco triste porque levaram o violão mas estou feliz porque Lula está aprovado com 54% dos brasileiros até meu violão ficou para trás mas quem puder devolver só trazer aqui na Assembleia que eu recompenso com uma bela música obrigado presidente obrigado deputado Leleco Pimentel para a declaração de votos só um minuto por favor só um minuto por favor nós temos escrito o Charles o Eduardo o Amanda e o Cristiano Silveira questão de ordem da deputada Ana Paula e em seguida o João Vitor obrigada presidenta quero aqui solicitar ao nosso plenário uma manifestação de solidariedade ao prefeito Ademar do Quito do município de Guaraciaba que hoje nos comunicou o falecimento de sua mãe então eu quero presidenta solicitar aqui um minuto de silêncio em função do falecimento de Maria da Conceição Fernandes Moreira mãe do prefeito Ademar do Quito de Guaraciaba e conjuntamente aqui manifestar toda a nossa solidariedade à família aos amigos Ademar é um companheiro de longas caminhadas do partido dos trabalhadores hoje da rede de sustentabilidade e nós acompanhamos aqui a luta da família de vários dias acompanhando a senhora Maria da Conceição hospitalizada em Ponte Nova então peço aqui um minuto de silêncio em homenagem póstuma a ela é regimental passamos um minuto de silêncio com um minuto de silêncio com um minuto de silêncio E aí A justiça da presidenta, saudação a todos os filhos, a Demar do Quito e também ao Alessandro, que também é filho dela, que é o vice-reitor da UFMG. Obrigada, deputada Ana Paula, por questão de ordem, com a palavra o deputado João Vítor Xavier. Presidente, muito brevemente, de maneira muito respeitosa, o deputado Leleco sabe que tem por ele apreço pessoal, respeito, amizade, mas quero aqui manifestar uma divergência ideológica. Eu não conheço Salim Matar, nunca estive com ele pessoalmente, nunca estive com o Salim Matar, mas acho que é muito injusto quando a gente pessoaliza uma questão tributária numa pessoa. Eu entendo que o estímulo é importante para essa área da alocação no Estado, é um setor que arrecada quase 2 bilhões de reais de tributos para o Estado de Minas Gerais, é um setor que emprega milhares e milhares de pessoas aqui em Minas Gerais, só que em Minas Gerais são mais de 300 mil empregos gerados. E se o Estado de Minas Gerais não conceder esse tipo de incentivo para competir na guerra fiscal e na guerra tributária com outros Estados, o que vai acontecer é uma transferência direta dos carros daqui para outros Estados. Quando a gente vai para a praia, por exemplo, você vai para a Bahia, você chega lá, você aluga um carro, a placa que está escrita lá é Belo Horizonte. Por que a placa de um carro que está na Bahia é de Belo Horizonte? Porque a sede da Localiza é aqui, como a sede de outras empresas dessa área aqui. O que acontecerá se o Estado não lutar na guerra fiscal e tributária, porque até hoje não tivemos uma reforma tributária no Estado, até torço para que ela seja aprovada brevemente, porque será uma grande vitória dos brasileiros, seu colega de partido, deputado Reginaldo Lopes, que tem feito um grande trabalho e hoje, inclusive, tenta colocar essa matéria em pauta, pode dar essa grande contribuição para Minas Gerais e para todos os Estados da Federação. Então, aqui não faço uma defesa pessoal, até porque não conheço a pessoa do Salim Matar, mas um desagravo a um empresário, a um empreendedor, a alguém que é mineiro, que investiu em Minas, que criou empregos, que gera empregos aqui no Estado de Minas Gerais. Mas considero que acaba sendo injusto pessoalizar ou demonizar tanto a figura de um empresário quanto de uma pessoa por uma disputa política ideológica. Eu entendo que ele, depois da sua vida privada, foi para a vida pública, o que é um direito de todo mundo, todo mundo tem o direito e eu acho que até o dever de colaborar. Gostaria que mais pessoas tivessem essa decisão de colaborar na vida pública, como nós colaboramos e como, em determinado momento, o Salim Matar também buscou colaborar. Repito aqui, eu não conheço pessoalmente, mas já li em alguns lugares sobre a sua trajetória empresarial. Acho que é um problema grave no nosso país a demonização do empresário. Quando você vê uma novela na televisão, nas oito, o vilão é sempre o empresário, é aquele mal. E a gente não vai formar uma nação desenvolvida assim. O empresário é quem gera emprego, quem gera renda, quem gera tributo. Temos maus empresários também, como nós temos maus advogados, maus professores, maus jornalistas, que é o meu ofício, minha profissão. Temos boas e más pessoas em todas as áreas. Mas, separando ponto um, não podemos demonizar a figura do empresário. O empresário não pode ser a pessoa má no nosso país. O empresário é importante para o nosso país, como o servidor público é importante, como qualquer outra atividade profissional é importante. Ponto dois, é injusto a gente jogar sobre o setor da alocação de imóveis uma peste de um setor que está sendo danoso ou ruim para o Estado. Se não tiver esse incentivo, mudam daqui, como o setor calçadista muda daqui, como os vários outros setores mudam do Estado. É um problema de regulamentação tributária que é danosa para Minas Gerais e para qualquer canto do Brasil. Eu sou completamente a favor desse tipo de incentivo para que Minas Gerais não perca mais. Não perca os empregos, que são milhares, e não perca o que já é gerado de tributo, que já são mais de dois bilhões de reais. Em terceiro lugar, nós precisamos nos unir para que cada vez mais tenhamos no Estado de Minas Gerais grandes empresas mineiros que vençam, que geram emprego, que geram renda, empresas mineiras que possam ser referência para o Brasil. Então, com todo respeito, o senhor sabe o carinho enorme que tem pelo senhor, mas queria deixar esse registro aqui, a essa fala de V. Exª, de maneira muito respeitosa. Questão de ordem. Obrigada ao deputado João Vítor Xavier. Antes de dar a palavra, nós estamos com declaração de voto com o deputado Charles, deputado Eduardo Azevedo. Professor Cleito, uma questão de ordem por dois minutos, mas antes, professor, a gente quer acolher com muito carinho aqui nas galerias. Sejam bem-vindos a este parlamento os alunos de enfermagem da Escola Grau de Venda Nova. Sejam bem-vindos a este plenário. A gente o acolhe com todo carinho, todos vocês. E sucesso na carreira, sucesso nos estudos. Que Deus abençoe vocês. Com a palavra, o deputado do professor Cleiton. Eu vou ser muito breve, deputada Leninha, presidenta dessa sessão, mas aproveitando, inclusive, a fala do deputado João Vítor Xavier, que vem no sentido de geração de emprego e renda, queria manifestar aqui, mais uma vez, meu repúdio e a minha tristeza dessa opção pela Minas Arena, que faz a gestão do Mineirão, e que gera enormes prejuízos para o povo mineiro, de, no final de semana, trocar, mais uma vez, futebol por um evento. E, por isso, nós precisamos discutir nessa casa a abertura da CPI da Minas Arena, deputado Cristiano. Nós temos já as assinaturas, então, eu solicito, mais uma vez, que nós caminhemos com isso. Veja só, deputado João Vítor, a Escola de Economia da UFMG fez um estudo minucioso, comparando eventos, como shows e afins, e também a questão do futebol. Eu tive acesso a esse estudo. Quatro vezes mais, deputado Eduardo Azevedo, o futebol gera renda para Belo Horizonte, para os comerciantes, para os ambulantes que vivem do entorno do Mineirão. E aí nós temos Cruzeiro, Esporte Clube, que é o maior prejudicado, sendo que o time, como mandante, tem 100% de aproveitamento, e no próximo sábado vai ter um prejuízo enorme no que diz respeito à arrecadação. O comércio local, um prejuízo enorme, porque a Minas Arena faz essa opção de eventos em detrimento do futebol. Então, fica aqui, mais uma vez, a manifestação, o pedido que essa casa possa promover a abertura dessa CPI, que é um pedido antigo e que, consequentemente, precisa se investigar um contrato que é danoso, lesivo e que gera prejuízos enormes, inclusive com algumas denúncias recentes de subfaturamento da Minas Arena, para que ela possa ter acesso ao que dá direito a recursos públicos, que é o que o contrato versa e precisa ser revisto urgentemente. Obrigado, deputada. Obrigada, deputado professor Cleito. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Charles Santos. Obrigado, senhora presidente, deputado Aleninha. Boa tarde a todos. Meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores, não é a alegria que nos torna gratos, é a gratidão que nos deixa alegres. Encontrei essa frase anônima, deputado Leleco, mas que reflete muito o que o sentimento de gratidão nos traz. A gratidão nos deixa contentes, alegres, quando somos gratos, gratos pelo dia, gratos pelo ar que respiramos, gratos pelas amizades, gratos até pelos problemas, deputado Eduardo, que nós passamos na vida, nós vivemos uma vida mais leve, com mais coragem e forças para enfrentar os desafios do dia a dia. Venho hoje aqui a esta tribuna, muito agradecido a cada deputado, a cada deputado desta casa, vejo aqui o coronel Henrique, deputado Eduardo, deputado Cristiano, Vossa Excelência, deputado Aleninha, deputado Leleco e todos os deputados e deputadas, nosso presidente Itadeu, e hoje nós aprovamos aqui um projeto que evita que determinadas catástrofes e tragédias, ou pode pelo menos evitar, pode servir de ferramenta, de instrumento para evitar determinadas catástrofes e tragédias que, aliás, muito marcaram Minas Gerais, no caso das barragens, da mineração. O projeto de lei 383.2019, de nossa autoria, aprovado em segundo turno nesta casa, nesta tarde, que evita exatamente ignorar determinados fatos. Foram muitas as vezes que vimos na mídia pessoas que, de forma anônima, disseram, lá naquela época da tragédia de Brumadinho, de Mariana e outras tantas, olha, eu tinha suspeita de que poderia acontecer, eu ouvi dizer que tal situação poderia ocorrer, e essas denúncias foram se perdendo, deputado Eduardo. Muitas dessas denúncias caíram no esquecimento, e aí, quando acontece, já é tarde, a gente tem perdas de vidas. Por isso, a proposta do nosso projeto, agora aprovada em segundo turno, seguindo para a sanção do governador, é para que toda e qualquer denúncia relativa ao meio ambiente seja apurada de forma mais rápida, de forma mais objetiva, seja apurada. Alguém pode dizer que a denúncia é infundada, mas quem vai saber? Tem que se fazer o levantamento, tem que se fazer a devida apuração, e o objetivo do projeto é justamente fazer com que denúncias contra o meio ambiente não sejam mais ignoradas, sejam acatadas, sejam apuradas e levadas a cabo, a fim de evitarmos não só o dano ao meio ambiente, que é fundamental, mas também evitarmos danos às vidas, aos seres humanos. Falando de gratidão, senhora presidente, eu também quero registrar aqui a minha alegria de usar esta tribuna nesta tarde, porque nesta semana, especificamente no dia 9 de julho, a Igreja Universal do Reino de Deus comemorou os seus 47 anos de existência. Ela foi fundada no dia 9 de julho de 1977, e a Igreja, ao longo dessas mais de quatro décadas, deputado Leleco, vem fazendo um trabalho extraordinário em mais de 150 países, 47 anos, em mais de 150 países, em várias línguas, levando uma palavra de fé, de esperança, de reestruturação das famílias, de recuperação de pessoas que muitas vezes pela sociedade são dadas como perdidas, pessoas sem esperança, sem valor para a sociedade, mas que ali na Universal são acolhidas, eu já quero encerrar, ali são acolhidas com muito respeito, são acolhidas sendo devidamente valorizadas e recebendo a oportunidade de serem transformadas em novas criaturas. Portanto, quero registrar aqui o meu agradecimento a cada oficial da instituição, a cada obreiro, obreira, cada um dos componentes e membros dos grupos de trabalho da Universal, a todos os membros, a todos os admiradores, e agradecer também, por que não, àqueles que não gostam, àqueles que lançam pedras, àqueles que criticam, mas é assim, tudo que é bom, tudo que dá fruto, é sempre vítima de pedras, de pedradas. Mas a Universal tem aproveitado ao longo desses 47 anos, todas as pedras que são lançadas contra elas, para a construção de vidas melhores para outras pessoas. Portanto, eu faço esse registro aqui, dos meus parabéns, dos meus cumprimentos, à Igreja Universal, do Reino de Deus, a todos os seus membros, pelos seus 47 anos de existência. Senhora Presidente, muito obrigado pela atenção, obrigado também aos deputados e deputadas. Obrigado. Obrigada, deputado Charles Santos. Com a palavra, o deputado Eduardo Azevedo. Senhora Presidente, boa tarde. Nessa tarde de hoje, votamos, sem dúvida alguma, projetos muito importantes, de relevância para o Estado de Minas Gerais, mas eu não posso deixar de mencionar que eu tenho a honra e a grata satisfação de receber aqui no plenário da Assembleia dois grandes vereadores atuantes em Divinópolis. Faço menção aqui à pessoa do vereador Wesley Jarbas, que tem sido um instrumento em defesa dos valores familiares dentro de Divinópolis, pela liberdade religiosa, pela liberdade de expressão e também em defesa da vida e no combate às drogas. Semelhante modo, o tão atuante vereador Anderson, da Academia, que assumiu meu lugar na Câmara Municipal de Divinópolis, logo após eu ter sido eleito deputado estadual, e tem feito um trabalho extraordinário na questão do esporte. Eu posso dizer com propriedade que antes existia uma questão de esporte de Divinópolis, e hoje, depois do vereador Anderson, da Academia, o esporte em Divinópolis é outro. Com certeza vocês têm feito um excelente trabalho, sintam-se em casa, nessa casa do povo, aqui é o local de vocês, para que vocês possam representar cada vez mais o povo de Divinópolis, e torcer que vocês continuem dessa forma, da melhor maneira possível. Deputado, eu elego, com todo respeito à V. Exª, eu fico triste em saber que o senhor reclamou aqui que o senhor já foi furtado por três vezes o seu violão. Não foi mais? Então, o senhor vai ter que continuar fazendo o L, porque a sensação de impunidade que existe no Brasil é que os roubos aconteçam com a frequência cada vez maior. Porque nós temos hoje, na presidência da República, infelizmente, um presidente que passa a mão na cabeça de bandido. Então, a impunidade vai imperar no Brasil. Infelizmente, agora, deputado, nós vamos ter que arcar com as consequências de ter colocado um cara igual o Lula na presidência. Então, o senhor não pode reclamar que o senhor está sendo roubado, porque a sensação de impunidade é por causa do que está acontecendo no Brasil. Mas, já não falando dessa questão, e de uma questão também do governo, nós vemos que hoje o Brasil vive um momento econômico muito crítico. A economia do país está para poder entrar no colapso. Só que a turma da esquerda não fala absolutamente nada. Eu vejo os deputados da esquerda subirem aqui para falar contra o aumento do ICMS. Eu fui contra e votei contra também. Contra o aumento do salário do governador, eu fui contra e votei contra. A questão do salário e matar também, eu fui contra, vocês falam disso. Mas, vocês só atacam quando lhe convém. Porque, quando existe aumento de tributo federal, vocês ficam calados. E eu não vi até agora nenhum deputado de esquerda subir nessa tribuna aqui, para poder falar a respeito do que está acontecendo. Motoristas de BH se dizem surpresos e indignados com o aumento da gasolina. Não para. Litro de gasolina é encontrado a 6,39 em postos de BH e revoltos motoristas. O impacto da gasolina, ela afeta toda a cadeia econômica do Estado. Porque o que gera as entregas, o que gera ali tudo aquilo que gera na casa do consumidor, vai através da gasolina. E se a gasolina sobe, sobe consequentemente o preço final dos produtos, e vocês não falaram absolutamente nada. E pior que a gasolina, é que o governo Lula, se disse ao governo dos pobres, entrou falando que ia controlar, que ia baixar o preço do gás. Logo, a população mais vulnerável que tanto utiliza o gás, está aqui, o preço da gasolina e do gás, sobe a partir desta terça-feira. Então, eu queria fazer um apelo aos nobres deputados da esquerda, que subam aqui também, como criticaram o governo Zema, venham aqui também, e tem uma lisura de criticar o governo Lula. Por quê? Porque está tendo, sim, aumento de imposto. A gasolina vai impactar o preço final, vocês não falaram nada. O preço do gás vai impactar a população mais vulnerável, e vocês não falaram nada. Eu quero perguntar para vocês, então, existe distinção entre quem paga imposto estadual e quem paga imposto federal? Afinal de contas, tudo é dinheiro do contribuinte. Então, agora, Leleco, você vai ter que chorar as amágoas por ter pedido seu violão, porque, infelizmente, você fez o L. E a sensação de impunidade no país vai continuar imperando, porque nós colocamos um ladrão de volta na presidência. Eu gostaria de pedir a deputada Amanda, o deputado Cristiano e o coronel Henrique, só para ler o parecer de redação final, e a gente continua logo em seguida. Só um minutinho para a gente votar aqui os pareceres de redação final. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia, com a discussão e a votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de resolução número 41-2024, da mesa da Assembleia. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 2487-2021, do deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a presidência para o deputado Cristiano Silveira para colocar em apreciação o projeto de minha autoria. Parecer de redação final do projeto de lei 2742-2021, da deputada Leninha. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer, devolvo a presidência, deputada Leninha. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.232-2021, da deputada Ione Pinheiro. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.644-2022, da deputada Beatriz Sequeira. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.794-2022, do deputado Betinho Pinto Coelho. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.794-2022, da deputada Maria Clara Marra. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 542-2023, do deputado Zé Guilherme. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 631 do deputado grego da Fundação. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em cese a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 694-2023 do deputado Adriana Alvarenga. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em cese a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 769-2023 do deputado Rodrigo Lopes. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em cese a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 869-2023 do deputado doutor Jean Freire. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, em cese a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 956 de 2023 do deputado Lucas Lasmar. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 1293 de 2023 da deputada Maria Clara Marra. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 1431 de 2023 do deputado João Magalhães. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 1688 de 2023 do deputado Eduardo Azevedo. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 1840 de 2023 do governador do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 1891 de 2023 do governador do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerce a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 1892 de 2023 do governador do Estado. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerce a discussão, em votação, parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra para a declaração de voto, a deputada Amanda Teixeira Dias. Boa tarde, senhora presidente. Ilustres deputados. Eu fico cada dia mais angustiada de ver tantos casos de abuso, exploração sexual infantil. Esses casos aumentaram em 70%. E a gente tem que tomar algumas medidas. As nossas crianças estão, muitas vezes, à mercê da própria sorte. E em Minas Gerais, hoje, ocorreu um caso em Santa Rita do Sapucaí, de um bandido pedófilo que adentrou uma casa e estuprou uma mãe e uma criança de 10 anos. Isso cortou meu coração e, quando eu vi, logo pensei na minha filha e me coloquei no lugar daquelas pessoas. Quando vi e procurei saber mais sobre essa notícia, percebi que esse bandido, esse pedófilo, ele estava se beneficiando da lei da saidinha. Ele já havia sido condenado por estupro, por latrocínio, e agora estava solto a partir da lei da saidinha e cometeu tal atrocidade. O Lula é a favor dessa lei. O Congresso aprovou a lei e o Lula vetou essa lei. Mas é claro que o Congresso derrubou o veto. No entanto, não satisfeita, a turminha do Lula conseguiu ir até o STF. E o STF fez com que os presos que já haviam sido presos antes da lei continuassem se beneficiando da saidinha. E hoje temos um caso aqui em Minas Gerais, em Santa Rita do Sapucaí, que uma criança de 10 anos foi estuprada por um pedófilo, um bandido que se beneficiou da lei da saidinha. No Carnaval, o governador Zema suspendeu as saidinhas desses presidiários, desses vagabundos, e evitou várias mortes, vários estupros, vários atos absurdos. Eu gostaria de parabenizar o governador Zema, que se opõe à bandidagem, que hoje é apoiada pelo presidente da República, e dizer, Lula, o sangue dessas crianças, o sangue dos inocentes está em suas mãos, porque você apoia, você dá cartaz para vagabundo nesse país. Os vagabundos, eles te veem na presidência da República e veem que a impunidade aqui nesse país, infelizmente, reina. Esse país, infelizmente, hoje não protege as crianças. A gente vê o que está acontecendo lá em Marajó, na ilha de Marajó, o governo federal revogou os programas que tanto ajudavam aquelas crianças. Então, assim, gente, é lamentável. O recado que eu quero deixar aqui é que nós temos que nos posicionar e proteger as nossas crianças. Eu cansei de ver cada vez uma notícia pior do que a outra todos os dias, notícias de pedofilia, de estupro de vulnerável. Então, nós temos que nos posicionar aqui na Assembleia Legislativa, nós temos que fazer alguma coisa para proteger as nossas crianças. Nossas crianças estão sendo violadas em seus direitos. A Constituição da República está sendo violada cada vez mais quando essas crianças são vitimizadas por pedófilos, por bandidos assassinos, que deveriam estar na cadeia, mas estão aí livremente andando no meio da sociedade. Então, o recado que eu quero deixar aqui é esse. Vamos nos posicionar a favor das nossas crianças. A impunidade não pode ser normal aqui no nosso país. Muito obrigada. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira para a sua declaração de voto. Presidente Leleco, é surreal. É surreal o que nós estamos ouvindo aqui nessa tribuna de alguns parlamentares. Impressionante. Eu vi um deputado falar o seguinte, Olha, Leleco, se furtaram o seu violão, eu tenho uma má notícia para você. Esse presidente da República que está aí, o Lula, passa a mão na cabeça de bandido. Eu não vi o Lula passar a mão na cabeça do Bolsonaro. Ladrão de joias. O cara transformou esse país em um escândalo. Está no The New York Times, em todos os jornais internacionais, o que é o ex-presidente da República. Um trambiqueiro, um camarada que negociava com os países árabes, refinaria, venda de refinaria na bacia das almas. Ou tem café de graça. Ou a joia veio porque o cara só achou a Michele Bolsonaro muito bonita, mas eu vou mandar uma joia. Ô, gente, e aí o Cid, o Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, já entregou tudo, já contou tudo. E aí, como é que era? Na hora que falava o seguinte, Acabou de fazer o leilão aqui, acabou de vender a joia, tudo certinho, selva. Quando houve esse escândalo das joias, que a gente começou a falar sobre isso, aqui na tribuna, a gente falava que o cumprimento do Bolsonaro, ou então de alguém que fazia um cumprimento para o Bolsonaro, assim, e aí, presidente, tudo joia? Agora a gente sabe qual é a resposta. E aí, presidente, tudo joia? Selva? Então, gente, olha que ponto nós chegamos. É por isso que esse sujeito está sendo indiciado pela Polícia Federal. Não só por isso. Tem coisa lá da época também do Covid, das compras de vacina. Mas vamos falar dessa questão das joias. É um absurdo aquilo que foi entregue para o patrimônio do povo brasileiro, o cara ter tratado como se fosse algo dele. Isso é gravíssimo. Aliás, essa família é muito conhecida por essa gana por dinheiro que eles têm. Essa gana por dinheiro. Vamos lembrar que é a família do Queiroz. Vocês não podem esquecer o Queiroz, não. Rachadinha, cheque na conta da Micheque, dinheiro que Queiroz passava para Flávio Bolsonaro. Esquece, não, que esse processo ainda está tramitando. E para falar em Flávio Bolsonaro e da família que adora os milhões, vamos lembrar aqui, Leleco. Flávio Bolsonaro quita mansão de 3,4 milhões de reais. O cara comprou uma mansão em uma das regiões mais caras lá de Brasília, ali na região dos lagos, sabe? E quando você olha o seguinte, o rendimento dele da esposa, comparado ao patrimônio que ele tem, é incompatível. Sem falar dos trinta e tantos imóveis que ele juntou lá no Rio de Janeiro, que também é incompatível com a renda dele. Aí dizia que tinha outras atividades. Sabe qual que era a outra atividade conhecida dele? Aquela loja de chocolate da Companhia Agui, que curiosamente era a loja que mais vendia no Brasil. E curiosamente era a loja que mais vendia chocolate em dinheiro espécie do Brasil. Lavagem de dinheiro. Cadê os paladinos da moral, os bolsonaristas para subir aqui para fazer a defesa e me explicar isso? Cadê eles para vir cá explicar isso? Ah, porque vocês falam muito do Bolsonaro e na época, porque agora a gasolina no governo do presidente Lula está chegando a R$ 6. Vamos lembrar que a gasolina, quando o Lula sumiu, estava quase R$ 8 do governo deles. Eu não vi nenhum deles reclamando aqui. Nenhum deles reclamando aqui. E seguramos a gasolina R$ 4, R$ 4,50. E agora tem a cotação do preço do petróleo que você teve que fazer a recomposição. Mas creio que adiante nós teremos de novo um reajuste da inflação da gasolina que vai ter o combustível de novo em valores razoáveis. Mas nenhum deles que vem reclamar da gasolina R$ 6,00 reclamava da gasolina R$ 8,00 na época do Bozo. E digo mais, este mesmo presidente, aí tem gente que fala, o ICMS, a arrecadação, esse mão grande desse Bolsonaro é o cara que tirou bilhões dos cofres de Minas Gerais, bilhões dos municípios mineiros, quando a época da eleição tentou forçar a redução da gasolina na mão grande, tirando o recurso dos estados. Aí eu vi o governador bolsonarista reclamando, o Zema reclamando, mas está difícil porque tirou o dinheiro da gente, o dinheiro é nosso, como é que nós vamos fazer? Gente, esse povo é de uma incoerência absurda. Então eu quero o seguinte, que todo deputado bolsonarista que subia aqui na tribuna, quiser falar do presidente Lula, quiser falar do nosso governo, me explica a questão das joias, mas traz aqui para nós a defesa do Bolsonaro na questão das joias que é indefensável, traz para nós aqui a explicação de que Flávio Bolsonaro quitou em três anos uma mansão comprada por 6,1 milhões de reais, ele quitou em três anos 3,4 milhões. Leleco, para você ter uma ideia, a casa localizada no Lago Sul, região nobre de Brasília, foi adquirida por ele com uma entrada de 2,87 milhões e um financiamento de 3,4 milhões com o banco, o BRB, o Banco Regional de Brasília, que seria pago sabe em quanto tempo? Sabe em quanto tempo Flávio Bolsonaro ia pagar essa dívida? Milionária, 30 anos. Ele falou o seguinte, olha, eu estou tomando esse dinheiro, mas eu vou pagar isso aqui em 30 anos. Sabe em quanto tempo ele pagou? Três anos. Porém, o débito foi pago em apenas três anos após o fechamento do negócio. Rapaz, que cara milionário, queria saber quais são as outras atividades dele, empresariais, ou ficou só o chocolate, que também ficou muito conhecido no Brasil todo, por ter sido aquela coisa que nós vimos. Então, é isso, olha, sinceramente, essa turma que vem aqui na hora de falar de corrupção, explica lá o esquema da vacina, explica para nós o esquemão agora das joias, do Jair Bolsonaro, explica a cocaína no avião, porque os pedófilos, a maioria dos pedófilos que nós estamos vendo, grande maioria, políticos ligados a Bolsonaro, ou então, membros de igrejas ligados a Bolsonaro. É só olhar os noticiários, qual que é o perfil de quem tem cometido esse tipo de crime. Então, toda vez que vier falar bobagem aqui, nós vamos voltar a vir aqui em cima para poder responder. Com a palavra, o deputado Coronel Henrique. Boa tarde, senhor presidente. Utilizo essa tribuna, nesse momento da declaração de voto, justamente para me dirigir à população de Alfredo Vasconcelos. Alfredo Vasconcelos, uma pequena e progressista cidade, no campo das vertentes, lá vizinha de Barbacena, que é minha terra natal, Alfredo Vasconcelos vem se destacando com um pujante agronegócio, e, na sua maioria, desenvolvido pela agricultura familiar. Nós temos, naquela cidade, uma grande produção de morango e flores, especialmente a produção de rosas. E o Festival de Morangos, Rosas e Flores, hoje, é reconhecido por essa casa como de relevância cultural, social e econômica para o nosso Estado. Nós sabemos que aquela cultura produtiva passa de geração para geração. E nada mais importante do que nós, aqui, nessa Casa do Povo, possamos reconhecer o valor desse produtor rural. Eu sempre digo que, se a roça não planta, a cidade não janta. Estive lá, 15 dias atrás, no almoço do produtor rural de Alfredo Vasconcelos. Mando um abraço para toda a equipe que organizou esse evento tão importante. E agora, no início de agosto, teremos lá em Alfredo Vasconcelos este festival. E, se Deus quiser, já com uma lei sancionada pelo governador Romeu Zema. É uma maneira da Casa Legislativa reconhecer a importância desse evento e que mais mineiros possam visitar Alfredo Vasconcelos, conhecendo todo o potencial produtivo daquela cidade. Fico muito feliz justamente por ter naquela terra uma herança do nosso saudoso prefeito Maurinho, falecido no ano passado, e que deixou um legado muito grande para a atual equipe da Prefeitura, o prefeito Neném, os secretários, os vereadores, todos aqueles que diariamente apoiam a produção rural. Nós, na Casa Legislativa, temos a certeza que a valorização do Festival de Morangos, Rosas e Flores, é uma maneira direta de valorizar o nosso produtor rural. Agradeço a cada deputado dessa Casa que aprovou por unanimidade esse projeto de lei 1.370 de 2023. E, antes de encerrar, senhor presidente, eu gostaria aqui de registrar a presença de uma comitiva lá de Tocantins, na Zona da Mata, aqui, o vereador Dominguinhos, acompanhado do sargento Márcio, do secretário de Desenvolvimento Econômico Wagner, também naquela nossa pujante Tocantins, uma cidade lá vizinha ao Bá, que hoje integra o polo moveleiro de Bá e região, também trazendo geração de emprego e renda para a nossa gente nessas ações que podem parecer discretas, senhor presidente, mas que têm um grande peso quando emana de Minas Gerais esse incentivo para que cada cidade mineira possa qualificar a sua população naquilo que há de aptidão regional. E, no caso de Tocantins, fica esse destaque todo especial integrante do polo moveleiro de Ubar e região. Vamos juntos, nada resiste ao trabalho e a cada um de vocês, um forte abraço. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado, o coronel Henrique foi o último a falar. Gostaria só de dar informação. Ontem nós tratamos da convocação da 94ª edição da Semana do Fazendeiro e no site da UFV já está aí remarcado, então, para o dia 14 e 20 de setembro de 2024. Nós lá estaremos novamente, coronel, e eu na troca de saberes, onde a gente também se encontra ali com os agricultores e agricultoras. Muito obrigado. a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para as reuniões extraordinárias de amanhã, às 10 e de segunda-feira, dia 15, às 14 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. São 4 horas e 18 minutos, você acompanhou direto do plenário da assinatura. te